Fala pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Henrique Moraes e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai continuar falando sobre o Unify No vídeo passado eu apresentei para vocês como que a gente pode realizar a instalação física do Unify na nossa rede, na nossa residência E também como acessar as configurações, baixando a controladora e acessando o setup do rádio No vídeo de hoje, galera, a gente já vai dar continuidade nesse processo E eu vou apresentar para vocês como que a gente pode configurar a rede wireless do roteador, ou melhor, do rádio que está conectado ao roteador Esse procedimento é bem simples e é de certa forma até parecido com o procedimento que a gente faz em um roteador convencional A diferença é que a gente faz online diretamente na controladora da Ubiquiti que controla o nosso rádio Vamos lá para o nosso conteúdo, galera Pessoal, vejam só, eu estou aqui na tela da nossa controladora que dá acesso ao roteador, ou melhor, ao rádio E aqui a gente vai logar com o usuário e senha da nossa conta da Ubiquiti que foi criada Então eu vou preencher aqui com meus dados, vejam só Pronto, está carregando e veja que eu já tenho acesso aqui ao software, ao controlador Que possibilita toda e qualquer configuração no nosso Unify, pessoal E o que a gente quer configurar? A gente quer configurar a rede sem fio, a interface wireless do rádio Então o que a gente vai fazer? Temos basicamente duas formas Eu posso vir aqui Aqui, primeiramente, deixa eu mostrar algumas funções interessantes para vocês A gente consegue ter aqui o mapa da rede, onde eu tenho aqui o meu rádio Eu tenho um único rádio, se eu tivesse mais de um, iria aparecer aqui E se eu clicar, eu vou ter aqui acesso a algumas informações interessantes Que é o modelo, o MAC do meu rádio, o IP que ele está pegando aqui na minha rede local Que ele está conectado em outro roteador, a versão do firmware E aqui eu consigo ter também o histórico de conexões, de processamento E algumas informações bastante interessantes Tenho também o status aqui, da minha conexão via rádio em tempo real Ou melhor, da conexão via cabo em tempo real Eu estou conectado aí nesse momento Na interface de 100 megabits por segundo do meu roteador E praticamente eu não estou tendo tráfego Porque só está aqui o meu notebook conectado no rádio E a gente consegue aqui, pessoal, ter muita coisa Muita informação aí acerca da nossa rede, tá certo? Mas para esse vídeo, a gente vai ver basicamente como configurar a rede sem fio Se eu vir aqui em configurações, settings, eu já vou ter aqui a princípio As configurações do meu rádio 2.4 GHz Quando eu tenho aqui, eu posso definir a largura de banda, 20 ou 40 MHz O canal que a minha rede vai operar, eu vou botar aqui no canal 6, por exemplo A potência de transmissão, se vai ser uma média potência, uma baixa, uma alta potência, tá certo? Eu vou deixar aqui automático E a gente também tem aqui as configurações do rádio 5 GHz Esse unify que eu tenho é dual band Então aqui, eu vou botar em 80 MHz Para a gente fazer um teste de velocidade E vou manter no canal 149 E vou deixar a minha potência de transmissão aqui em automático Tem mais algumas configurações aqui que a gente pode fazer em relação à rede Eu estou utilizando o DHCP do meu roteador principal E temos mais algumas configurações interessantes Pessoal, aqui Vocês podem ver que aqui Eu vou aplicar as configurações Ele está salvando Lembrando que é online E automaticamente a minha controladora já lança o comando, digamos assim Lá para o unify, para o rádio Ele faz a alteração Mas vocês podem notar que aqui, pessoal A gente não configurou nome de rede Não configurou senha do Wi-Fi Não configurou segurança Aqui nesse ponto a gente configura E acessa somente as configurações básicas do rádio Para acessar, pessoal A parte de nome de rede, de senha do Wi-Fi A gente vai vir aqui em configurações Em céticas E eu já vou ter uma interface aqui De gerenciamento mais completa Veja que eu já estou na aba aqui Wi-Fi E o que a gente vai fazer? Eu vou adicionar uma nova rede Wi-Fi Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar em adicionar Vou deixar aqui, ó Habilitado E vou escolher aqui o nome da minha rede Eu tenho até algumas redes aqui, ó Vou botar aqui em Henrique Moraes É... Unify Tá certo? Henrique Moraes Unify A senha que a gente vai utilizar Vou botar aqui uma senha teste, né? Que a gente está só testando mesmo Vou botar aqui de 1 a 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Uma senha aqui de 1 a 8 E eu acabei de definir aqui Meu SSID É o nome da rede e a senha Se a gente vir em avançado, pessoal A gente pode definir se essa rede Se esse SSID vai operar em 2.4 e 5 GHz Ou somente em 2.4, né? Ou pode ser também somente em 5 GHz Eu vou deixar dual band Tá certo? Temos aqui algumas opções relacionadas ao IoT Internet das coisas, né? Pra otimizar a conectividade aí De vários equipamentos simultâneos Nós podemos criar, pessoal Também grupos de APs, né? Por exemplo, se você tem 5 Unify E quer deixar ele num grupo específico Pra você poder gerenciar melhor Você também tem essa opção Por exemplo, imagina que você está numa empresa aí Tem 5 Unify só pras visitas Então você cria o grupo de visitas E aloca esse rádio lá dentro Nós temos também, pessoal Se a gente descer aqui um pouquinho mais O perfil de controle de banda Que eu vou estar apresentando isso aqui Num próximo vídeo Pra que serve esse perfil aqui, pessoal? A gente pode criar, por exemplo, um perfil Do que eu estava testando aqui É uma rede de 10 Mbps E salvar E você pode criar várias redes Wi-Fi aí Se você botar a rede dentro desse perfil Cada rede vai operar aí Na velocidade máxima de até 10 Mbps Ou seja, você consegue gerenciar e controlar Afim que as pessoas aí Que estão utilizando a sua rede Não utilizem toda a sua banda Tá certo? Então você pode controlar sem problema nenhum Nesse momento eu não vou habilitar Vou deixar aqui em default E vou adicionar aqui a rede E veja aqui Ela já acabou de ser adicionada Eu cliquei aqui novamente E ela já vem aqui Quando eu venho em Wi-Fi Eu já tenho aqui minha rede principal Vamos adicionar mais uma rede aqui, pessoal A gente pode botar aqui Wi-Fi Visitantes Vou botar aqui A senha Visitas Tá certo? E vou Vamos botar essa A gente tem que ter mais de Vou botar aqui Visitas 2022 A gente tem que ter uma quantidade De caracteres mínimos Vou botar pra essa rede Operar somente em 10.4 GHz Tá ok? E vamos botar ela no perfil Aqui de 10 Mbps E eu vou adicionar Ou seja, o que que eu fiz? Eu criei uma rede Wi-Fi visitantes Onde a velocidade máxima Dessa rede aí Pra quem conectar Pra os clientes que vão conectar É de 10 Mbps Ou 10 Mbps E aqui pessoal A gente acabou de fazer a configuração Vamos analisar aqui Se as redes já aparecem Vamos ver aqui E eu já tenho aqui Henrique Moraes Unify Já está aparecendo Tá certo? E vamos só aguardar Unify Reiniciar Pra gente poder ver Se a rede visitas Vai aparecer Pronto Já apareceu pessoal Unify Ele reinicia Quando você aplica Na controlador Ele já reinicia E vamos conectar aqui nele Vou conectar aqui Vou pedir pra conectar E a senha é Visitas 2022 Vamos avançar Vou clicar aqui em sim Vamos aguardar ele conectar E já estamos conectados pessoal Veja só A gente já está conectado No Wi-Fi visitas Pessoal Então essas são As configurações básicas De redes Wi-Fi Que a gente pode fazer No Unify Tá certo? Eu vou estar trazendo Mais vídeos relacionados A como configurar Esse perfil De plano E de largura de banda Pra gente poder estar Trabalhando com várias Redes simultâneas Cada uma oferecendo Uma velocidade diferente Tá certo pessoal? A gente chegou ao final Do nosso vídeo Qualquer dúvida Se você gostaria É só deixar aí nos comentários Não se esqueça De se inscrever aqui no canal De compartilhar esse vídeo Pra que a gente continue Trazendo conteúdos Bem interessantes Tá certo? Até a próxima Tchau 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 Tchau